Série B a começar pelo jogo onde o Fortaleza só empatou diante do CSA e ainda não conquistou o título da Série B. A primeira chance de gol saiu dos pés de Dodô, ele recebeu do Bonilha e mandou um chutão, só que errou a meta. Até que aos 35 minutos, Jussani lançou para a área, Dodô infiltrou, matou no peito e chutou. Um golaço na Arena Castelão, Fortaleza na frente. Na etapa final, tanto o Fortaleza como o CSA mostraram mais em campo. O CSA não largou a toalha e cresceu no jogo. A defesa do Fortaleza foi testada. Hugo Cabral, de frente para o gol, conseguiu perder. Ederson, sem marcação, mandou para o gol, só que antes de balançar as redes, o juiz já havia marcado impedimento. Até que Pio cobrou o escanteio, John Clay cabeceou e a bola sobrou para o Hugo, empurrar de peito. Tudo igual no Castelão. Ainda restavam 20 minutos. Ederson mandou um chutão no gol de Lucas, o goleiro defendeu. E Bonilha bateu de muito longe, mas não conseguiu ampliar. Um a um no Castelão lotado e o Fortaleza ainda não conseguiu conquistar o título da Série B. E a gente, infelizmente, fica a poucos minutos de ter uma noite muito especial. Agora é ter inteligência para saber o que fazer nesse jogo diante do Havaí e também no próximo jogo contra o Juventude. O que o torcedor está fazendo aqui é uma simbologia do que é o povo do estado do Ceará, o povo da cidade de Fortaleza. Todos que comparecem. Batendo quase 50 mil ou mais de 50 mil nos últimos jogos todos. E eu não acredito que seja diferente para o último jogo dentro de casa. Realmente, o cenário foi perfeito, né, Amanda, para que o Fortaleza conquistasse o título da Série B. Foram 47 mil torcedores, mosaico duplo, independente do empate, a torcida continuou incentivando o time para o Fortaleza chegar ao segundo gol. Mas isso não aconteceu, vai ficar para a próxima, vai jogar contra o Havaí, que é o quarto colocado. E acredito eu que não vai ser um jogo fácil. O Havaí é a terceira melhor campanha aí no retorno. É, e ontem o que eu te falei, né, Luciana? Que esse jogo estava com cara de quê? Empate! Estava com cara de empate. Aí nosso amigo Gustavo Lima já mandou uma mensagem aqui. Amanda, você não falou que o Fortaleza ia perder? Não, Gustavo, você prestou atenção. Eu sou prova, Gu. Só no que lhe foi conveniente, né, Gustavo? Aí não dá. Eu falei que o jogo tinha cara de empate, porque esses jogos comemorativos geralmente são assim. E terminou empatado mesmo, claro que o Fortaleza poderia ter vencido, teve mais oportunidades que o CSA. Mas, enfim, está com cara aí do CSA conquistar esse acesso no próximo jogo, que é contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que já foi o time que deu acesso ao Fortaleza, né? É. Jogando em Goiânia, jogando na casa do Atlético e agora jogando em Maceió. O CSA deve garantir seu acesso também em cima do Atlético. Complicado, né? É. O CSA deve garantir seu acesso também.